A gente só tira o ponteiro fora, não precisa de carregar chave nenhuma, é tudo na mão, borboletinho, aqui ele já se transforma no soprador, isso aqui a gente utiliza só para pulverização. Isso aqui é um acessório à parte, você pode adquirir ele ou sem ele vai funcionar do mesmo jeito, sem ele vai alcançar 300 km horários, com ele vai chegar a 350 km ou até mais, então ele aumenta muito mais a potência do soprador, então ele vai soprar uma área para vocês verem a potência do vento dele. E agora carrega Paulo, Pedro, o que tiver, carrega tudo, é muita... A diferença da experiência é o tamanho dela, eu pego como se tiver, só chega lá. O quefrei? Começa! Obrigado.